E aí galerinha, aqui é o canal Gajeek trazendo mais um react pra você, react hoje é de mais um canal parceria, lembrando que tá chegando mais parceria aí galerinha, o react é desse canal aqui, o Thales of Produções, eita, eita mano, é hoje, o link eu vou colocar na descrição, E o react hoje é do Itadori, né, Itadori, Sakuna, do Jujutsu no Kaiser, acho que é esse o anime galera, você já assistiu esse anime, o anime que tem o gojo, aquele que é brabo, então sem enrolação, para o react A parte 5 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível, link na descrição Antes do meu vou morrer, ele me fez prometer, e o de meu garoto, você é forte, ajude os outros, nem que seja uma pessoa só Aja o que houver, ajude quantas puder, se rodeie de pessoas que você defendeu, não morra sozinho com eu Você sabia que no Japão, por ano 10 mil casos não tem resoluções, desaparecimento e morte sem explicação, são resultados de maldições Não quero morrer, eu sinto medo, quero pelo menos dar uma morte, digna pras pessoas que eu conheço, quem só é do rei das maldições sem ideias, que eu reconheço o poderzinho que absorve, vão nascer suas orações Eu sou o receptáculo do rei, eu sou o barro de céus Que era maravilhosa essa em que estamos, crianças e mulheres acejando como vermes, o rei reencarnou depois de centenas de anos, prepare-se pro desastre, fazer uma sacreira Saia do meu corpo, moleque maldito, tá tentando me suprimir, você que eu morro, cala sua boca e sou leite, agora é o que manda aqui Esse corpo é meu, agora é nó, você que escolheu, sou Kuna, eu vou te controlar no fim, faz mil anos que não nasci um talento assim Gojo diz pra mim, é o que manda aqui, eu vou dominar seu corpo, enquanto isso acontecer, eu prometo pra você Saturo Gojo vai ser o primeiro a morrer Tá só começando a diversão, o desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu sou o receptáculo do rei das maldições Tá só começando a diversão, o desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu sou o receptáculo do rei das maldições Malditos feiticeiros chujutos fracos, não conseguem destruir nem a cera do meu túmulo Me torno acima da média, sinto que eu nunca encontrei meu dever Só que absorver o suco não é uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei como eu vou morrer, sensação não sei, mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solidário então não vim Pra minha vida eu quero bastante gente em volta de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer é assim que eu vivo Seus amigos vão matar bem da sua frente Eu arranco corações e não preciso de motivo Põe assim no seu lugar seu insolente Esse é o jujutsu de verdade Expansão de domínio Fukuma Misuchisa Yeah! E their heart Oh Yeah! 7 minuto Oh Oh Red Hero Tá só começando a diversão, o desastre de uma chance em um milhão Começam em duas orações, eu sou o receptáculo do rei das maldições Nas bairros de céus Começa com as orações Eu sou o que sempre está com o nulo Nas bairros de céus Nas bairros de céus